Antes eu pensava que a vida era só zungando E o tempo foi passando e o vazio foi aumentando É o ué Assuma ioiô, assuma ioiô, assuma ioiô Assuma ioiô, assuma ioiô Regresso sempre com novidade, exposto sempre às publicidades Algumas me mostram vaidade, fico malata com a mocidade Mas não invado a privacidade Criaturas que fazem barulho, merecem viver dentro de um rúlio Com a volta a bestialidade, não igualam minha capacidade Estão no campo de batalha, vejo bem, sabe, juntalha Mano, xixuame, pode ser de uma verdade No futuro eu recrutei, ganho cenas que já passei Não dá para o clube, já cansei Galado o chão ficou malite, tomou flow e o meu sotaque Meu futuro é mesmo brinado, igual pros bailar E não causa pânico, se tu gostas, me acreditas Tu respeitas as minhas escritas, e vejo se você não imitas Desta vez venho abertamente, não dinheiro mas ansurro de dentes Podem ser fitéria para espinhamento Porque nem todos que estão abertos Eu sou a onda do mar, estou preparado para abertumar Não faço um barulho antes da hora Vou começar a armar a história, depois vão contar a minha história Tudo por mim é mesmo normal, ressentir o meu clima tropical O meu espalante é que viscuia, em confirmação e salasluia Só cem por cento de bravura Muitas pessoas já me mentiram, as minhas lágrimas caíram Informou-se como um rio, quem beberá também desta água Vou a sentir a mesma dor que eu sinto, então não minto Vá começar tudo de novo para agradecer Este povo maravilhoso, muitos se arrumaram em termos E perderam a vida pelo gozo Mas eu continuei, pelo meu estado gassoso Tanto pobre pra que, será que eu não posso mais batera? Se não mocha, entro na terra nova Capacoba que está com vencer Portos dançarem pra mexerem Negra, ex-latona, reconhecer que meu patamar é elevado Trago mais santa ao mercado Se o santo a tocar mesmo no rumo, sou uma energia Potencial, tenho cuidado com o vosso discurso Porque não admito o abuso em cada dia Trago sim, mas com sabidoria Existem produtores falsas que não sabem apostar em produtos Eu tenho um pouco de tudo, como se fosse o petróleo fruto De princípio cantei o maço, mas hoje em dia Já me usaram tantas cães, vocês pra mim só fazem batatas Curibotas, escuta-me a licença, porque estou aqui na unidota Estou pausado, pois engravida e os portugas Curtindo a angola, vamos pra estuga Olha se brata, tamarados, se não me tocas Podem disserlar nos mocas Esta dupla vai fazer greve, prata marroina do P3 As garinas sofram crazy, quando me pegam com Tony Wade Aquela dupla já portou, o bom Ricardo e o Calou Esta voz é reconhecida em qualquer zona Perguntando pra puxar o lau e pra puxar banas Aço maço, aço maioio 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 Refletimos no passado para ser forte no presente Porque o destino é sustentante Alguns fazem a faculdade Alguns passam dificuldade O fraco é fraco, igual a fraqueza Porto é forte, igual a forteza Então estou numa certeza Por mais que seja longa esta noite Vamos no nascer do novo dia Porque o futuro é a melodia Não se sente estrela distante da lua Nessa luta o Capacobi ainda continua Imagino o alto sanseiro Deixou tristeza ao povo inteiro Ele andou no número maior É de imortalidade Estou a taxa de natalidade Não te metas com brinco ou botox Dança moderna liga aos chicotes No meio que não faz bandelo Porque o da tome é o puro selo Pois batalha ou nós batalhamos Alcançamos do que precisamos Pelo baile nosso sempre rezamos Já cheguei para cantar Afonso Quinta vai analisar Os santanais vão se libertar Do meu caminho vão desenfastar Eu estou quente para arrasar Vai vai porque vou bazar Da próxima vez vou regressar Do novo trabalho para mostrar Vou sentar e vou se atuar Porque sei mesmo que vou ganhar Nós podemos dançar o apoio Desta vez em Azuma Yoyo Azumanzu 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 Azuma Yoyo É divinais se desliga esses mamus Salve esses mamus Porque os Curbota ta uma viagem bosta Tata copi